Olá, Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo, que a graça e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo possam ser com cada coração que crê no Evangelho, crê na Palavra de Deus. Nós estamos comemorando, neste final de semana, o que a gente chama de a Semana da Páscoa. De todas as festas, a mais importante para o calendário cristão é a Páscoa. Na Páscoa, o assunto do pecado foi encerrado e ali nós temos a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. Quando ele se levantou, na manhã daquele primeiro dia da semana, aquilo foi uma grande notícia, de que ele não está morto, mas ele vive. E ele prometeu que ele em três dias se levantaria, antes de 72 horas, antes que seu corpo começasse a inchar e apodrecer, ele então deixaria a sepultura de acordo com a profecia que tinha dito Davi nos Salmos. E ali estava ele, aquele que tinha a chave, a chave de Davi, o que ele abre ninguém fecha e o que ele fecha ninguém abre. E o que provou que ele era o parente redentor e que ele era a semente real e que ele tinha o pacto que Deus tinha feito com Abraão, confirmado com Davi e ali agora estava o filho de Davi, Jesus Cristo. Foi que quando ele deixou a sepultura, naquela manhã, todos os membros do corpo de Cristo que estavam sepultados na Palestina, porque era lá que se daria a ressurreição, eles sabiam que aquela era a terra da promessa. Por isso que José disse aos seus irmãos que quando eles saíssem do Egito, que era para tomar os restos mortais de José e levá-lo para a terra da promessa, porque eles sabiam que a ressurreição se daria ali. Eles tinham essa visão, eles eram profetas. Hoje, a nossa terra da promessa não é Israel literal. Nossa terra da promessa é em Cristo. Quando você está batizado com o Espírito Santo, Deus aceitou a sua confissão, aceitou o sacrifício por você, Deus então tira a velha natureza e põe uma nova natureza, a natureza do Cordeiro. Você está então agora vivendo a vida de Cristo através do seu corpo que é a igreja. Então, naquela manhã de ressurreição, o Espírito de Deus agora estava se movendo sobre a igreja, porque Jesus era o primeiro mole movido, o primeiro que provou que era um grão, o primeiro que provou que tinha a vida eterna. Ele apareceu no caminho de Maús, apareceu para muitos discípulos, e ele moveu-se sobre eles para mostrar que ele era aquele do qual falava as Escrituras. Ele era o Messias, ele era o Redentor, ele era o Salvador, ele era Isaías 53. Então, a Bíblia tinha falado de sua primeira vinda por muitas partes do Velho Testamento, mas a Bíblia fala mais da segunda vinda do que sobre a primeira. A segunda vinda de Cristo está por toda a Escritura, de acordo com Apocalipse 17, o mistério de Cristo e sua igreja, Cristo habitando em seu tabernáculo. Então, o selo da Páscoa é a ressurreição de Jesus Cristo e o Espírito Santo vindo sobre a igreja para levantá-la, para usar uma expressão bíblica, ressuscitá-la diante dos mortos espirituais. Porque quando a gente ouve a palavra morte, nós temos uma visão, fizemos um quadro em nossa cabeça, de uma pessoa numa sepultura apodrecida. Mas, na verdade, a palavra morte significa separação. Então, a morte apenas muda o nosso lugar de morada. Você deixa essa velha casinha e vai para um lugar, que a gente chama isso de sexta dimensão. E lá há um tabernáculo, uma casa não feita por mãos de homens, mas feitas pela mão de Deus. Por isso a Bíblia fala que Deus não é Deus de mortos. Ele é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esses não estão mortos, eles estão em outra dimensão. Então, quando se fala ressuscitar, significa ser levantado diante dos mortos espirituais nesse tempo em que nós estamos vivendo. Veja, um povo que é levantado pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo para crer em todas as promessas, em cada escritura, para esse dia que nós estamos vivendo. Então, Deus tinha promessas e Deus tinha escritura para se cumprir no tempo do fim. A Bíblia fala em Romanos 8 que a terra inteira aguardava a manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, o tempo em que as escrituras fossem cumpridas. Veja, essas escrituras são um alimento espiritual em seu devido tempo. Jesus disse, onde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. O Urbana conta a história, em forma de uma parábola, da pequena águiazinha criada num galinheiro. Veja, um velho caçador, um fazendeiro, foi no campo e ele achou um ninho de águia. E ele tomou um dos ovos, geralmente as águias colocam um ou dois ovos, e levou para a sua fazenda. E lá ele colocou aquele ovo debaixo de uma galinha e a galinha chocou o ovo. A atmosfera, o clima chocou a águia. E aquela águiazinha estava entre os pintainhos por um bom tempo. Ela nem sabia quem ela era. Ela não tinha revelação do potencial e de quem ela era. E ela estava lá, naquele galinheiro, por uma boa temporada. Sim, mas a mãe águia não esqueceu que ela tinha colocado um ovo. E ela saiu atrás desse ovo. Ela sabia que alguém tinha roubado. E ela começou a procurar. Logo, ela encontrou, próximo dali, uma fazenda. E ela viu o seu pequeno filhote dentro do galinheiro. E ela desce, então, naquele galinheiro e ela começa a injetar fé no seu filho para mostrar a ele que ele tinha o potencial, que ele tinha tudo com ele para que ele pudesse voar às alturas celestiais. Ele tinha que olhar para a sua mãe e identificar-se com ela. E então a grande mãe águia começa a grasnar e começa a ensinar seu filho a bater as asas. Logo, aquele pequeno filhote acorda de sua amnésia. E ele começa a ver quem ele é. Ele olha para as suas asas, olha para a sua estrutura, para a sua capacidade de olhar longe. E ele, então, desperta do sono em que ele estava. Veja, ele se levanta de entre os mortos e ele deixa para trás toda aquela velha denominação de galinhas que nunca poderiam voar, nunca poderiam voar às alturas celestiais como ele poderia. Assim somos nós. Nós éramos filhos de Deus, pequenas águias dentro de um galinheiro denominacional. Até que ouvimos a mensagem do profeta. E ela veio para injetar fé em nosso coração. Mostrar quem somos, de onde viemos. Quem é nosso pai? Qual é o propósito de Deus ao nos dar o Espírito Santo, nos dar a natureza que temos? A capacidade de ler a Bíblia, de olhar, de ver as Escrituras, de compreender coisas espirituais, de ter fome e sede pelas coisas de Deus. Então essa mensagem vem para despertar o eleito e dar fé, levantar as alturas celestiais para viver em dimensões celestiais, nas dimensões do impossível, nas dimensões do invisível. E essa é a verdadeira igreja. Então ressuscitados, levantados, veja, alçando o voo, porque essa é a era da águia voando, de acordo com o Apocalipse. Esta era representada na Bíblia pela era da águia voando. E esta águia, é essa mensagem profética, a mensagem de Malaquias 4, para restaurar a fé da igreja, para levá-la às alturas celestiais. Não para ficar girando ao redor de um homem, e exaltando um homem, e preso a um sistema, e não conseguir voar. Não, mas injetar em você a mesma fé de Jesus Cristo, o mesmo poder da ressurreição, a mesma força, veja, a mesma coragem, a mesma valentia, através de fé na palavra. Nós temos uma escritura muito importante, que está em Atos capítulo 3, a partir do versículo 19, onde o apóstolo São Pedro profetiza a respeito da segunda vinda de Cristo, a respeito da vinda de um profeta como Moisés. Um profeta para trazer à igreja a condição de fé para o arrebatamento. Veja, ressuscitando, injetando força, através do poder da palavra. Quando as promessas de Deus têm que ser cumpridas, então Deus reúne as condições. Veja, Ele reúne todas as circunstâncias, a condição social, a condição da igreja, a condição de entendimento, para que as promessas possam se cumprir. Então Deus tem poder para liberar. Veja, quando chegou a hora daquela mãe águia descer, para elevar o seu filhote às alturas celestiais, poder foi liberado através do conhecimento, do entendimento. Veja, aquela águia passou agora a compreender quem ela era, de onde ela veio, por que ela era feita daquele material, daquela constituição, daquelas asas. Então Deus está vindo, através dessa mensagem, para injetar fé em nós e mostrar quem somos. De onde viemos? Quem é nosso Pai? E Ele começa a injetar fé em nosso coração, porque a fé vem pelo ouvir. Então veja, Atos capítulo 3, a partir do verso 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. Veja, e enviem Ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Veja, então o assunto é a segunda vinda. Veja, o mesmo Senhor descerá do céu. Veja, o qual convém que o céu contenha. Veja, até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Então, Joel capítulo 2, havia um tempo de restauração, começando por Lutero, continuando por João Wesley, depois Pentecostes, até que viesse a era da perfeição, a era da cabeça, Cristo agora, Ele mesmo descendo, para entrar na igreja, e elevá-la às alturas celestiais. Porque Moisés disse, o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta, semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda a alma que não escutar este profeta, será exterminada dentro do povo. E todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram esses dias. Por isso que Apocalipse 17 disse, nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trometa, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos seus servos os profetas. Então, por toda a Bíblia, está o mistério de sua segunda vinda, Cristo e a igreja. Veja, por toda a Bíblia, os profetas, plural. Então, Samuel coloca lá, em forma de uma história, no livro de Ruth, ali está o plano da redenção. Ruth representa a verdadeira igreja, voltando para a sua terra da promessa, Belém, Deus visitando o seu povo, no tempo da colheta, lá estava o chefe dos cegadores, lá estava Boaz, ela vem com sua sogra Noemi, Ruth representa a noiva, Noemi 144 mil, o chefe dos cegadores, o anjo de Apocalipse 17, Boaz, Cristo, tudo representado nesse capítulo. Ruth servindo, Ruth decidindo, Ruth descansando, Ruth recompensada. Então, todo o plano da redenção, está por toda a Bíblia. Porém, você não pode procurar William Brana, tem que procurar Cristo, porque agora o mistério é Cristo, o mistério de Deus revelado. Sim, e Cristo é o Espírito Santo, é Jesus em outra forma, não a segunda pessoa, é Jesus em outra forma. Veja, ele vem para vivificar a semente eleita, ressuscitá-la. Nós temos uma mensagem poderosa, que é a mensagem, o selo da Páscoa. Então, nessa mensagem, o plano da mostra, que normalmente, as pessoas estão olhando para aquilo que foi, para a mensagem que passou, mas não podem ver o que está acontecendo. O Espírito Santo vem agora, precisamente, para vivificar a igreja, para a mensagem da hora, o corpo vivo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, veja, parágrafo 83, dessa mensagem, o selo da Páscoa. O selo da Páscoa é a ressurreição, Cristo, as primícias, o corpo de Cristo, sendo levantado, em sua segunda vinda. Quando vem a pregação da Palavra de Deus, e vindica, e prova que há Palavra de Deus para esta hora, então há algo dentro do crente, não me importa quão fiel era sua mãe, ou seus avós. E se aquela igreja está ensinando o contrário a esta hora, sobre o batismo do Espírito Santo, e a mensagem, há algo nele, que lhe faz gritar, ele deixará aquele curral, a exemplo da águiazinha. Veja, ele tem que fazê-lo. Os frangos podem ter sido bons um dia, mas é a hora da águia. É diferente. Há algo que devemos deixar, o velho galinheiro, e voar embora para o azul. Então, este corpo terrestre, é vivificado pelo Espírito, vivificador, para a obediência da Palavra de Deus. Qual a razão da vinda, do Espírito Santo, em Apocalipse 10, nesta hora? para vivificar a igreja para o arrebatamento. E como que ele faz isso? Veja, injetando fé em nosso coração, para a mensagem da hora. Veja, dentro dessa mensagem, há poder, para vivificar nossos corpos mortais, e aprontá-lo para o arrebatamento. Esta é a fé de rapto. Veja, é a ressurreição, levantando o corpo, através da mensagem da hora. Agora, quando esse Espírito Santo, representando como águias voando sobre a terra, encontra o crente. Jesus disse em São João 6,44, ninguém pode vir a mim, mesmo se ele quiser, mas todo o que o Pai me tem dado virá a mim, mas ninguém pode vir por si mesmo. Não é o seu próprio pensamento, não é a sua aproximação, não é o homem que busca a Deus. Veja, agora, o Espírito Santo está aqui na terra, procurando por aqueles indivíduos, que Deus ordenou a vida nesta era, e logo que ele o encontra. Isso faz exatamente como fez com Jesus Cristo, o grande, super filho de Deus, o qual nos redimiu todos. Ele desce, e toma seu lugar de permanência, na vida humana. Agora observem, trouxe o poder, vivificador. Agora, aquele poder vivificador, que veio sobre Jesus, ou vivificando, para manifestar cada promessa da palavra de Deus, para aquele dia. E o mesmo Espírito Santo, vem sobre nós, neste dia. Amém? Eu espero que isso possa ajudar. Que Deus te abençoe, nesse domingo de Páscoa, nós falaremos sobre, a grande notícia, da ressurreição de Jesus Cristo. Deus te abençoe, compartilhe essa mensagem com quem você ama, se não é inscrito, inscreva-se, e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.